Onde eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Que me possa que deitar Tô que o ar Pai, me tira a cruz Tô que o ar E se eu te perder um mundo E se eu te beber um mundo E hoje eu te amo E hoje eu te amo E hoje eu te amo E eu sou uma linda que não está A sarofa mais caia no mar E nessa loucura De ser que não quero Vou negar minhas aparências Estachar minhas imícências Mas eu tenho que me pedir Eu só posso entrar no meu coração Eu sei que te amo Eu só posso entrar em mim E eu sou uma linda que não quer E eu sou uma linda que não quer Não me perdem a manhã ainda Quando eu fico eu te ensasgar nesse amor Ai, eu não quero te hoje E é verdade E tem saudade E ainda você pensa tudo em mim E é verdade E tem saudade E tem saudade Eu sou uma linda que não sou O que eu te amo E eu sou uma linda que não é E eu sou uma linda que não é E eu sou uma linda que não é É verdade E tem saudade Que tem saudade Eu sou uma linda que não é E eu sou uma linda que não é Amém.